Quem lida direto e diariamente com o público está sendo o foco principal da segunda fase da campanha de vacinação contra o H1N1. Aqui no 18º Batalhão, os policiais militares estão recebendo a primeira dose da vacina. A vacina contra o H1N1 não protege contra o novo coronavírus, mas é uma maneira de resguardar os profissionais de segurança pública que lidam diariamente com o público e também faz parte da linha de frente no combate ao novo coronavírus. É importante essa vacinação para os policiais e para todos os profissionais que estão na linha de frente no dia a dia lidando com o público. São pessoas, são profissionais que não podem ficar em casa e que nesse momento a vacina vem mais do que nunca em um melhor momento. A vacina de pessoal é tão importante quanto a proteção do coronavírus. Claro que ela não protege contra o coronavírus, é fato, mas já protege de muitas outras coisas, inclusive da gripe. E nós sabemos que a gripe também é um dos sintomas do próprio coronavírus. Então, o pessoal da equipe de Vila Ancestantária, equipe de saúde, está de parabéns. Nós somos muito gratos por vir aqui no quartel e já dar esse apoio especialmente ao pessoal da Polícia Militar 18º. Nesta fase, pessoas com mais de 60 anos e profissionais de saúde também terão prioridade. Crianças de seis meses a menores de seis anos completos devem se vacinar contra a gripe até o dia 9 de maio, que é o dia D da campanha. A campanha se estenderá até o dia 23 de maio em todos os postos de saúde do município e a população tem que tomar a vacina.